O governo não está demorando demais a formalizar a autoridade de proteção de dados? Eu entendo que sim. É fundamental a autoridade para justamente ela possa traçar o mapa ao explicar como as empresas devem se implementar, devem se adequar à LGPD. Até agora nós estamos basicamente atuando, usando como parâmetro as adequações à GDPR. Mas nós precisamos da agência para justamente traçar o mapa. Explicar como deveremos adequar as empresas à proteção de dados aos ditames da LGPD. Quando a gente fala da LGPD, se fala sempre da questão das multas, do impacto, do dinheiro. A ZDPR no primeiro ano, e a nossa base é a ZDPR, mais de 80 mil notificações foram feitas. Como é que fica essa questão das multas aqui no Brasil, faltando menos no ano para a LGPD? Eu espero que a autoridade seja, digamos assim, um pouco compreensiva para o mercado brasileiro e até, de certa forma, um prazo de moratória para que as empresas possam se adequar. Porque é muito difícil você modificar toda uma cultura de empresa de um dia para o outro, de um ano para o outro. Então eu espero que a autoridade dê um prazo para a aplicação dessas sanções. E a sanção que é mais comentada, porque é onde dói mais é o bolso, é justamente a multa. Essa multa aí que chega a 2% do faturamento, ela, na realidade, acaba sendo um pouco desigual porque ela acaba, de certa forma, beneficiando as empresas estrangeiras de tecnologia. Por quê? Porque a base de cálculo desse 2% é o faturamento no Brasil. E essas grandes empresas de tecnologia, os grandes players, o grosso do faturamento dele é no estrangeiro. Então, digamos assim, a LGTB, ela vai ser mais coercitiva, talvez mais assustadora e impositiva para as empresas nacionais, que o faturamento acaba sendo o grosso no Brasil. As empresas estrangeiras, as multinacionais, talvez para elas a LGTB não interesse muito a adequação. Mas só o tempo vai dizer o que vai acontecer. Você acredita em judicialização a partir da LGTB? Eu acho que seria possível a judicialização, talvez, das hipóteses mais comuns, quais sejam a responsabilidade civil, a responsabilidade pelo vazamento de dados, responsabilidade por não apagar os dados. Então, eu vejo que a partir do momento que a lei começar a valer, em agosto de 2020, menos de um ano, caso as empresas não se implementem, caso não tenha essa moratória, vamos ter, sim, ações de responsabilidade civil. E eu acho que, principalmente, que vai ser pelo vazamento, porque quem não toma cuidado vai ter seus dados vazados. E aí, você vai ter ações de responsabilidade civil pelas vítimas e até promovidas pelo Ministério Público em ações civis públicas.